Fala galera, aqui quem fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom vagabes, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Enfim, primeiramente eu quero avisar vocês que hoje acontece o campeonato do Pelé. Lembrando, o campeonato começou às 6 horas, aí no horário de Brasília. Como eu já tinha avisado para vocês, lá no menu do jogo sempre mostra o horário errado, sempre mostra uma hora a mais. Então o campeonato de hoje começou às 6 horas, e amanhã vai ter o campeonato revanche, que é a segunda chance para você conseguir as 10 skins de futebol gratuitamente na conta. O campeonato de amanhã começa às 7 horas da noite, aí no horário de Brasília. Lembrando que os dois modos aí são solo, ok? E, manos, um assunto importante que eu quero comentar aqui é sobre uma possível nova skin do Exterminador do Futuro, que vai ser lançada muito em breve. Porque hoje, né, todo mundo sabe, aí teve atualização 15.21, e já aparece agora no mapa, perto de Amnesha Muscantes, um novo portal que mostra exatamente essa imagem aí, e transmite também, né, um áudio que faz uma referência clara ao Exterminador do Futuro. Quem já viu os filmes, né, tá ligado que sim, é uma referência aos filmes. Então, muito possivelmente, a skin do Exterminador vai ser lançada na loja já nos próximos dias. Só que um detalhe importante, a skin até o momento não foi vazada. Pode ser, né, que ela está encriptada nos arquivos, né, mais protegida pela Epic Games, para não ser vazada pelos leakers, mas eu acredito que a skin ainda não foi colocada nos arquivos do jogo, ou seja, não vai ser lançada, tipo, amanhã ou depois de amanhã. Eu acho, né, que somente a partir da próxima semana. Mesmo assim, né, com certeza, um detalhe muito interessante. Claro, a skin, de fato, pode ser lançada a qualquer momento na loja. Então, se tiver alguma informação a respeito, né, da skin do Exterminador, eu atualizo vocês aqui no canal. Só que uma parada importante, né, claro que no filme do Exterminador tem vários personagens principais, mas o que a galera está mais comentando que vai virar uma skin no jogo é o próprio Exterminador, né, o clássico aí do filme 1, aí do Arnold Schwarzenegger. Então a galera não sabe ainda se vai ser o Exterminador somente, né, o robô, vou dizer assim, ou vai ser, tipo, o humano, né, o Schwarzenegger misturado com o robô, tá ligado? Assim como eu estou mostrando na imagem para vocês, mas possivelmente uma skin muito parecida com essa imagem vai ser lançada no jogo. Tem teorias também que a Sarah Connor pode ser lançada, a John Connor, que são personagens importantes aí nos filmes também, mas o que interessa, né, é que se você é fã do Exterminador do Futuro, né, fique ligado, uma skin do Exterminador provavelmente vai ser lançada no jogo, e como acabei de falar para vocês, se tiver mais novidades a respeito disso, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal. E eu, sinceramente, gostei bastante disso de novo, porque eu já falei, né, que eu sou muito fã do Predador, e eu também gosto demais do Exterminador do Futuro, tá ligado? A Epic Games, pelo jeito, tá fazendo uma parceria aí com o Arnold Schwarzenegger, né, porque não é possível, tudo que é filme dele tá fazendo parceria com o jogo, mas enfim, se tiver alguma informação interessante, eu sempre vou atualizar vocês por aqui. Mudando agora de assunto, eu quero falar uma curiosidade que eu achei bem interessante a respeito do bombito. Tipo assim, não sei se vocês lembram, mas há muito tempo atrás, a Epic Games colocou lá no tubarão, né, quando o local se chamava tubarão no mapa ainda, uma prisão. E logo depois, uma pessoa, né, escapou daquela cela da prisão, né, explodindo aí uma parte da parede, e logo depois teve uma grande destruição em toda a prisão, em todo o local aí do tubarão. E isso pode ter uma forte ligação com o bombito, que é o personagem que a gente pode encontrar lá no norte do mapa, a skin de bomba. Porque olhem só o que fala na descrição da skin lá no menu do jogo. Contagem regressiva para uma grande explosão. Bombito nunca encontrou uma pergunta que não pudesse ser respondida com explosões. Atualmente foragido, após escapar de uma prisão de segurança máxima, ele está determinado a semear o máximo de caos possível antes de ser recapturado. Então eles deixam bem claro que o personagem fugiu de uma prisão, e a única prisão que ficava no mapa, né, é ali no tubarão. Também tinha aquela prisão há muito tempo atrás, lá na primeira temporada do primeiro capítulo, perto do Lamaçal Nebuloso, mas a única prisão recente do mapa, né, ficava no tubarão, e como alguém escapou de uma cela da prisão do tubarão, e o Bombito escapou de uma prisão, faz muito sentido que foi ele. E além disso, né, como eu falei antes, o tubarão, né, foi completamente destruído, e isso também por conta que o Bombito é um personagem que causa explosões, então tudo se encaixa perfeitamente. E outro detalhe importante, é que o Bombito, né, pode ser encontrado no norte do mapa, não muito longe do tubarão também, então se ele fugiu da prisão, ele não conseguiu fugir pra muito longe. Bom, enfim, achei uma curiosidade interessante para comentar com vocês, pelo menos na minha opinião, essa teoria faz muito sentido, claro, né, que isso não muda nada na história do jogo dessa temporada, mas mostra pra gente que apesar de algum easter egg, né, alguma coisa que a Epic Games coloca no mapa, não fazer sentido em certo momento na história do jogo, pode fazer sentido aí no futuro, ou muito tempo depois, como foi no caso dessa teoria que eu acabei de comentar com vocês. E pra quem não sabe, hoje, logo depois do lançamento, de fato, da skin do Predador, foi anunciado o trailer da skin pela Epic Games, que eles divulgaram nas redes sociais. Conferem só o trailer. A Epic Games sempre manda muito bem nesses trailers que eles fazem, eu gosto muito, né, quando eles fazem trailers aí para o lançamento de itens, e esse aqui, né, não foi diferente, gostei bastante de novo, apesar, né, de serem trailers bem curtinhos que eles fazem, sempre é um trabalho muito bem feito. E tipo assim, hoje, como teve uma atualização no jogo, alguns bugs foram solucionados. Na verdade, hoje, apenas dois bugs foram corrigidas. Movimentos sob areia temporariamente desabilitados, então agora, né, finalmente, pelo jeito, voltou no jogo, a habilidade da gente poder, né, digamos que caminhar debaixo da areia, e no modo criativo, cartazes que usam canais para ativar ou ocultar textos não funcionam corretamente, agora foi solucionado também. E vale lembrar vocês que amanhã, na quinta-feira, como de costume, vai ser liberado, então, né, novos desafios semanais, no caso, os desafios da oitava semana dessa temporada, que hoje já foram encontrados nos arquivos, e olhem só quais vão ser os desafios épicos que vão ser liberados amanhã de manhã. Um deles, para você destruir três caixas de maçã e de tomate na Feira do Pomar, para você atravessar o milharal da Fazenda do Aço, dirigindo um carro, entregar uma camionete na Fazenda da Fazendeira, para você causar 250 de dano com pistolas, coletar 500 barras de ouro, explodir uma bomba de combustível, e último desafio épico, né, que vai ser liberado amanhã, para você percorrer 3.500 metros ao planar, né, no caso, utilizando Asa Delta. Então tá aí, né, todos os desafios épicos que vão ser liberados amanhã, na oitava semana dessa temporada, desafios aparentemente muito simples, só que, claro, se você tiver alguma dificuldade em resolver, né, lembrando que amanhã de manhã é logo cedo, assim que os desafios forem liberados, eu já vou postar um vídeo básico no canal, dando dicas para vocês, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você gostou da novidade, né, que a skin do Exterminador, pelo jeito, vai ser lançada em breve na loja, né, afinal, hoje foi aberto um portal ali perto do Tchamnestia Moscantes, que indica, né, que isso de fato vai acontecer, mas por enquanto, claro, nada 100% confirmado, qual personagem, né, vai chegar na loja do jogo, por isso, comenta aí embaixo a sua opinião a respeito disso. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes aí do Fortnite Battle Royale. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!